E o que você achou dessa parte? Olha, francamente, eu acho que você ficou muito tempo nas montanhas. É meio antiquada. Ai, meu Deus! Eu adiei. Você precisa de algo estilo alta costura de Beverly Hills. Isso aí é caipira pra caramba. O Dwight tava me irritando. Eu acho que ele não tava ajudando naquela situação. Ele tava jogando gasolina no fogo. Eu me lembrei da Reba McIntyre quando eu vi isso. Isso é meio country, né? Aquele vestido era bom pra uma premiação de música country. E apesar de ser elegante, eu não ia receber um prêmio de música country nem apresentar um. Talvez só não combine com você. Não. Peraí, peraí, então a mamãe disse que não. Mas por quê? Absolutamente não. Por que você disse não tão rápido? Não é o bastante, não é o uau. Então não é incrível o bastante? Ninguém vai falar. Ninguém vai falar desse vestido no dia seguinte. Se o vestido da Taylor não fosse incrível no dia do casamento, ela ia surtar. Quando o meu colo ficou tão velho? Eu preciso de laser aqui o mais rápido possível, mas não tenho tempo pra laser. Então vamos ter que fazer alguma coisa. O que aconteceu aqui? Pegamos um maior. Passamos de 36. Na verdade, eu acho que a gente tem que diminuir. Francamente, eu acho. Kennedy, você gostou desse? Não? Eu não gostei de nenhum daqueles vestidos pra minha mãe. Esse é meio... Essa é a frente. Eu, no momento, eu tô... Não, 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 não. Não parece um vestido de noiva. É muito Vegas. Gente, isso tá terrível. Nós não estamos chegando a lugar algum. Fala sério. Ah, não. Kennedy. É muito feio. Mãe, tá parecendo azulejo de banheiro. Azulejo de banheiro? Gente, ela tem 8 anos. Então, se essa é a opinião dela, você pode imaginar o que os tabloides diriam. Eu tô me sentindo... Ai, ai, ai. Não, não, não. Pra lá de horrorosa. E me sinto uma velha de Beverly Hills tentando parecer jovem e bastante sexy. Tá, então esse não. Não, não, não. Não, não mesmo. Com certeza não. Um grande não, gigantesco. Gente, eu tô tendo um ataque de pânico agora. Isso tá me fazendo querer cancelar essa merda. Não é um dia pra eu brincar de me fantasiar. Eu preciso de um vestido, se não tinha mais graça. Era melhor não ter vestido nenhum do que ter um monte de opções feias. Meu Deus. Doida. Desculpa, o quê? Como é que é? Doida. Porque ela é doida. É verdade. Isso é um problema. Sabe, dá pra eu me esconder aí embaixo e sair como uma surpresa no casamento. Dwight não tá ajudando. Eu disse, tomara que caia. E eu tô de mangas compridas. Eu disse nada de bolo de noiva. E eu tô num vestido de bolo de noiva. Eu fiz de tudo que podia pra te mostrar quem eu sou. Tendo em mente que eu descobri que existem oito versões de você... Bem, além disso, eu não sei que versão estará no dia do casamento. Eu juro que eu não sei. Você só vai poder usar um vestido pra ir ao altar. Eu preciso de um vestido personalizado. Eu não vou fazer papel de idiota no dia do meu casamento. Isso é pra constar, bebê. Você está linda. Pra mim já deu. Cansei. Vou embora. Eu cheguei num ponto em que eu só quero cancelar esse casamento. Nós vamos ter que ir agora. Olha lá, tá? Pra ela já deu. O David vai ter muito mais trabalho com ela do que com qualquer outra noiva. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Até mais tarde. Tchau, Kennedy. Posso falar com você? Você e eu? Sim. É, com certeza. Tá. Aqui? Não, vamos um pouquinho lá fora. Não, deixa que eu mesma abro. Olha, David. Eu tô surtando no momento. Tudo que eu experimentei hoje, eu odiei. Eu tô estressada, David. Todo mundo nessa cidade me disse que você é o melhor. E foi por isso que eu vim te procurar. Porque em duas semanas eu preciso do casamento mais incrível. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você tem o melhor. E o único que vai conseguir o que você precisa. Mas você precisa se acalmar, tá bom? Você precisa parar de se preocupar com o que os outros pensam sobre você. E se preocupar com você mesmo. Sabe de uma coisa? Agora é com você. Por que se preocupa com o que os outros pensam de você? Eu acho que você sabe disso, querido. Mas nessa cidade o que as pessoas pensam de você importa sim. Isso tudo pra mim é... Ai, meu Deus, é um ônibus de turismo. Oi. Oi, pessoal. Isso é hilário. Amei sua blusa. Eu queria ser você. Ah, obrigada. Tá bom, podem ir. Quem diabos é a Taylor? Tipo, no minuto ela tava gritando comigo, em público, na rua. E no minuto seguinte ela tava cenando pro ônibus de turismo. O que que foi aquilo? Vem oi pro dono da empresa. Tá legal. Sinto muito que você acha que nem sabe quem eu sou. Depois dos vestidos que experimentamos hoje... Mas você... Eu não escolhi a pessoa certa. A cidade tá cheinha de cerimonialistas. Talvez eu tenha escolhido errado. Eu preciso contratar outra pessoa? Me fala logo. Eu nunca fui demitido. Quando você finalmente encontrar o amor da sua vida, me diga se você não vai ficar estressado e não vai surtar. Tá bom? Me avisa. Tá... Tá bom. Então hoje a gente vai ver a Taylor? É. Na verdade eu tô irritado porque eu vou perder meu dia inteiro. Mas por que você tá bravo? O que que tá rolando? Porque ela é irritante. Eu não sei se eu contei pra você, mas da última vez que eu estive com ela, ela gritou comigo e eu pedi pra ela se acalmar. E aí ela saiu bufando e eu entrei e deixei pra lá. E alguns dias depois ela me ligou e disse... Oi! Como se fosse minha melhor amiga. É... Ela quer se encontrar comigo. Por isso a gente tá indo até ela. Porque... Sabe, essa é a parte louca. Não, parece que ela muda num segundo. Eu tinha oito dias pra organizar o casamento da Taylor e a lista de afazeres ficava maior e maior e maior conforme o dia se aproximava. Aí ela quis me encontrar no meio do nada. Eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho tempo pra isso. Ela se comporta de certa maneira na esperança de conseguir o que quer. Ela não passa... De uma peste. De uma plastificada. E me mata. É isso que ela é. Isso não é legal. Então eu quero entrar e sair rápido. Se eu te mandar a mensagem vaqueira, que é a minha palavra de segurança, é porque eu quero sair. Eu falei pro Montreux que se eu mandasse a mensagem vaqueira em fuga... Vaqueira! Era porque eu precisava que alguém fosse me tirar de lá. Eu tava um pouco nervoso, porque eu não sabia por que eu tava ali e nem o que ia acontecer. Oi, Taylor. Olá. Mas se tem uma coisa que eu sinto cheiro a um milhão de quilômetros de distância é de alguém que tá tentando me manipular pra conseguir o que quer. Você não vai me causar problemas, vai? Vai? Então, por que a gente tá aqui? Porque eu tenho muitas coisas pra fazer pro casamento e eu quero ter certeza de que eu não tô, obviamente, perdendo tempo em vez de resolver tudo aquilo. Eu vim aqui pra andar a cavalo e achei que você poderia vir também pra podermos ter uma boa conversa pacífica. Eu gostaria disso, considerando que a última não foi tão pacífica. Eu sei. Eu acho que não nos entendemos muito bem naquele dia. A verdade é que, bom, eu não te conheço de verdade. Eu te conheço da TV. Mas acho que foi por isso que eu quis que você viesse aqui. A maioria das pessoas só sabe ver o meu lado de Beverly Hills. E eu precisava que o David entendesse muitas outras coisas, como as minhas raízes em Oklahoma e também o que eu passei no meu primeiro casamento. E o que a Kennedy passou também. Sem conhecer todos esses elementos, eu achei que ele não conseguiria organizar o evento que eu queria. Eu sinto que nada nesse casamento será a minha cara. E nem tenho um vestido ainda. E eu vou casar daqui a uma semana e meia. No dia de hoje, se não for perfeito... Fica calma. Eu cuidei do vestido. O casamento será em alguns dias. Eu não tenho vestido. Eu não deveria estar meio maluca? Todos esses detalhes me estressam muito. E o John e eu nunca brigamos. Mas nos últimos três dias, só discutimos sem parar. Quanto mais nos aproximamos do casamento, mais estressante fica o nosso relacionamento. Acha que vocês dois estão prontos para subir ao altar e casar? Eu o amo tanto e fico pensando porque eu estou arrastando ele para tudo isso. Talvez eu devesse fazer o que eu fiz da primeira vez e fugir para casa, mas essa é a primeira vez que eu tenho um relacionamento com um igual na minha vida e com alguém que me ama do jeitinho que eu sou exatamente. E eu disse ao John, quando eu me vi na primeira temporada do Reality, eu não sabia quem era aquela pessoa. Por quê? O que foi que você viu? Eu vi uma versão estranha, minha, de uma esposa perfeita que se tornou tão mecânica. Eu mudava o tempo todo para acomodar o que o meu marido queria. Você era um camaleão que seguia o comportamento dele. É, eu virei uma sombra da garota que eu era. Meu primeiro casamento foi horrível. Eu não sei se você conhece os detalhes por trás dele, porque nem tudo foi mostrado na televisão, mas eu tenho um implante de titânio no olho por causa de uma agressão. Eu fiz uma cirurgia ocular reconstrutiva, eu encontrei meu marido enforcado e a minha filhinha estava comigo. Ai, meu Deus, eu não sabia dessa parte. É, isso foi horrível. Posso fazer uma pergunta? É pessoal, então você não precisa responder. Quanto tempo ficou casada com o Russell? Teria feito seis anos quando ele... Por que ficou casada por tanto tempo? A Kennedy. Ele me dizia que se eu fosse embora, ele me levaria à falência e que eu moraria na rua e ele levaria a Kennedy. E pra mim, não existia forma de abuso que eu não pudesse sofrer pra ficar com a minha filhinha. Parecia que eu estava numa montanha-russa horrível e eu arrastava todo mundo comigo. Ouvir a tragédia da Taylor pessoalmente me fez começar a simpatizar com ela. Tornou tudo relacionado a ela muito mais importante do que era. Parece que você estava caminhando por uma nuvem muito preta. Aí ficou tudo distante e acabou. Isso é tão louco porque eu quase fico pensando na garota que eu era como uma desconhecida, alguém diferente de quem eu sou agora. E é como se eu fosse uma fênix se erguendo das cinzas. Aí eu voltei a ser a garota que eu era. Eu sempre soube que os problemas da Taylor não eram só relacionados ao casamento. O problema é a vida dela. O jeito como ela se aceita. Você precisa ir pra casa hoje à noite e não brigar com o John. Precisa se concentrar no que vai acontecer em alguns dias e não se preocupar se alguém disser, por que ela tá usando esse vestido? Quem é que dá a mínima pra o que as outras pessoas pensam? Essa é a sua segunda chance. E algumas pessoas não têm isso. Eu sei. Eu sei.